Viajando nas estradas Elagoas, meus amigos e amigas, saidores, assistindo aqui esse belíssimo paraíso, nessa tarde de sábado, o portal de Coroí. O restaurante da Bahia, rosadas, lindo portal aqui, gente, e a gente vai passeando aí esse lindo mar. É isso! Finalizando o dia de sábado, o portal de Coroí. Nesse momento estou no Praiano, viu? Vem todos comigo a cobertura. Essa é a nova e recente cobertura. Linda vista do portal do Coroí. Só se pôno. Mazão aí, ó. Cobertura aqui, Praiano aí, ó. Mais na frente ali, ó. Dedo alto, a cobertura. Praiano. Se inscreve no canal e conheçam as belíssimas do Alagoas. Vamos que vamos! Vamos juntos!